Me diziam todo momento Fiquem em casa não dorme vento Mas é duro, cara sua Quanta luz da lua Tantos gatos pela rua Toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos vivos Senhor, senhora, senhoria Felido, não reconhecerá E é isso, o Saltbancos é isso É um musical que conta a história de quatro bichos Um jumento, um cachorro, uma gata e uma galinha Que se revoltam contra os seus patrões Resolvem fazer uma comunidade Resolvem partir Eles ficam Eles saem pela estrada Vão se encontrando E resolvem criar o seu mundo Ao lado deles um coro de crianças Advertindo contra os perigos E indicando também As crianças sempre sabendo muito mais do que os adultos E indicando os caminhos certos O que é isso, o Saltbancos? O que é isso, o Saltbancos? Ou mesmo um bom filé de gato Me diziam todo momento Fica em casa, não tome vento Mas é duro ficar na rua Quando a luz da lua Tantos gatos pela rua Toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Felinho Felinho Não reconhecerá Fui barrada na portaria Fui barrada na portaria Sem filé e sem almofada Por causa da cantoria Mas agora meu dia a dia É no meio da gataria É no meio da gataria Toda noite virando lata Eu sou mais eu mais gata Numa louca serenata Que de noite vai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Felinho Não reconhecerá Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Felinho Não reconhecerá Não reconhecerá Legenda Adriana Zanotto